E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal. Eu já quero mostrar para vocês um alto-falante top, né? Ele não é lançamento, mas é um alto-falante que eu nunca trouxe para vocês aqui. Vou trazer para vocês esse alto-falante, ele funcionando já no abóbio aí, tocando para vocês verem a sonoridade desse falante. É um preço muito acessível, então esse é um vídeo aí para mostrar para vocês uma dica de custo X benefício, né? A gente vai falar um pouco do Bomberoni de 10, 200 RMS, 4 homos, alto-falantezinho barato, né? Você encontra ele aí de 180 para trás, né? 200 RMS, vou deixar links aí na descrição, se quiser comprar comigo aí, tem um magazine, tem tudo aí, você me chama. E lembrando, se quiser comprar produtos do Estranho, me procura e usa o cupom lá também, é emersonxx e ganha um desconto de até 10% em todos os produtos no site dele, beleza? Então é isso aí, começar o vídeo, mostrar para vocês esse falante aqui que é top, top e barato, do jeito que a gente gosta. Tá aqui, galerinha, vamos fazer um unboxing rapidão, mostrar esse falante para vocês. Lembrando que é um produto top, né? Que você pode encontrar aqui comigo. Se quiser me dar a preferência aí, eu agradeço muito, viu? Vamos fazer um unboxing rapidão para vocês dar uma olhadinha no falante aí, de 10 polegadas, bom médio grave, show de bola, 200 RMS, 4 homos, né? Depois a gente vai dar uma analisada no manual dele aí para falar alguns parâmetros aí para vocês. Cordualho bem resistente, ele não é aquele sistema de plug, é o sistema que a galera gostaria de soldar aí, né? Ou amarrar também, ou então colocar o conectorzinho também, que é muito top, de preferência colocar o conector garfo aqui, vai ficar bem melhor. O falante de frente é um falante bem bonito, né? Só simples, com o nome Bomberoni, um Wzinho aqui, né? Ufa, show de bola. Ele não é muito fundo, é um pouco mais raso. Então tá do jeito que a gente gosta aqui para dar aquela lapada aí no som. Então tá aí, vamos olhar os parâmetros do falante aí. Então galera, ó, dentro da caixa não veio manual, mas no site estava disponível, fui lá imprimir, não sei de fazer isso, né? Quando não vem o manual dentro do produto, mas esse aqui eu quero mostrar para vocês, beleza? Então ele tem uma resposta de frequência, não é que ele vai tocar nessa frequência necessariamente, ele é um médiozinho de 4 ohms, então é show de bola para o cara usar um só. É difícil achar um médiozinho de 4 ohms hoje assim, com a potência baixa, né? Esse aqui vai de 65 a 3500 Hz. Não quer dizer necessariamente que você vai colocar isso aqui no seu processador, tá galera? São vários outros fatores, né? Ó, mas aqui você consegue ver a curva de resposta. Tá aqui. O material da bobina é de Capiton, o material do fio é cobre, a altura do gap 4 milímetros, show de bola. Ele tem um X-Max legal, então ele excursiona um pouquinho aí, sem problema, né? O cara consegue dar uma descida mais um pouquinho nele, show de bola. Eu gostei, o legal dele é esse aqui, cadê? Meu Deus do céu. Frequência de ressonância, só um minuto. Frequência de ressonância 98 Hz, então ele tem um pico aqui em 98 Hz, você consegue ver aqui na curva de resposta dele, que é bem interessante para o medinho desse preço, né? Tem uma resposta assim, isso é bem legal, né galera? Ó, 15 litros, caixinha pequena, QTS, show de bola, tem um controle de cone, é excelente esse falante aí. Eu gostei muito, né? E tá aqui o RE dele, 3,60, então é um falante de 4 ohms. Lembrando que isso aqui varia muito, tá dependendo da temperatura da bobina, isso aqui até dobra. Mas é um falante de 4 ohms, tá? Então tá aí, ele vem com um manualzinho aqui, já tem uma caixinha legal aí, né? O cara faz uma caixa. Fala o número aí. Massa, massa, muito massa. Então tá aí. Fala o teu contato aí. Ó galera, então tá aqui, tá nessa caixinha aqui, né? Com um upgrade de 500 ms, o nosso Bomber W-Rone, né? Bomberone. Deixa eu botar outra música aqui. De som, X CDs. Música O que é isso? Tchau. Tchau. Então tá aí galera, lembra de se inscrever no canal, deixar o like, se gostou desse outro falante aí me procura, que tem uma venda, tem um link aí na descrição, dá essa moral aí, se inscreve no canal, deixa o like, um abração, valeu e fui galera, tamo junto, compartilha o vídeo aí, se inscreve se não é inscrito, ajuda o amigo aí, tamo junto.